Salve, salve, Terra Negra! E aí, tudo bem? Enfim, chegamos! Famosa usina hidrelétrica de Sobradinho. Quem não se lembra da canção de Sá, Rodrigues, Guarabira? O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente e põe represa. Diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, vai subir bem devagar. E aqui estamos, no Sertão Baiano. Prazer, exatamente no Médio São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco tem o seu alto lá em Minas Gerais, próxima a Sonacente, na Serra da Canastra, até a cidade de Pirapora. De Pirapora pra baixo, até aqui onde nós estamos, é o Médio São Francisco. O Baio São Francisco, lá embaixo, próxima a Sergipe e Alagoas. Estamos aqui em Sobradinho, próximo ao município de Juazeiro, na Bahia. Sobradinho, que tem a suzina construída durante a década de 70, entre 71 até 79, quando ela começa a entrar em operação. E Sobradinho, que gerou um dos maiores lagos artificiais do mundo, o segundo ar do mundo, e o maior da América Latina. Essa usina que é muito importante, não só para a regularização do Rio São Francisco, como também para a produção de energia. É isso que o Terra Negra vem mostrar hoje. Vamos lá? Música É isso aí, meus queridos. A construção dessa usina aqui teria inicialmente quatro objetivos a serem cumpridos. Basicamente, o primeiro que eu vou elencar aqui, não necessariamente mais importante, menos importante. Mas o primeiro que eu vou elencar seria a regularização das águas a jusante. Vamos entender esse conceito que é extremamente importante no contexto de hidrografia. Jusante é um sentido a foz, a desembocadura do rio. E montante é o sentido para a nascente. Logo, se eu pegar um barquinho aqui da barragem de Sobradinho e for a montante, eu chego lá na Serra da Canastra, as nascentes do Rio São Francisco, que estão atreladas ao estado de Minas Gerais. Agora, por que eu preciso regularizar as águas a jusante? Basicamente, nós temos um rio aqui com uma significativa flutuação de suas águas ao longo do ano. A tropicalidade marcante dos climas brasileiros faz com que essas águas oscilem bastante. E, consequentemente, a produção de energia a jusante lá para Paulo Afonso, para o complexo de Paulo Afonso, para a usina de Xinguó também, seria comprometida. E, justamente por isso, faz sentido você criar uma barragem que, essa aqui, associada a Três Marias no estado de Minas Gerais, são fundamentais para o controle, para a regularização das águas do São Francisco e garantir o desenvolvimento econômico a partir dessas águas. Essa barragem aqui foi construída para garantir um mínimo de 2 mil metros cúbicos por segundo de água para a jusante. Então, considerando isso um valor mínimo, mesmo no período de estiagens, você teria uma garantia de água para a geração de hidroeletricidade a jusante. O segundo objetivo dessa usina aqui seria, evidentemente, a produção de energia elétrica, a hidroeletricidade. Nós temos uma capacidade instalada dessa usina de cerca de mil megawatts de energia. Ah, Vitinho, isso não significa nada para mim, porque eu não sei, não tenho comparativos. Vamos pensar na principal, na mais icônica usina hidrelétrica do nosso país, que é a usina de Itaipu, uma binacional, Brasil, Paraguai, lá no Rio Paraná. Essa usina gera cerca de 14 mil megawatts de energia. Então, por isso, você vira para mim e fala assim, Uai, Vitinho, então o que significa que essa usina aqui é pequena e irrelevante no tocante à produção de energia elétrica? Não, jamais. O Rio São Francisco e a usina de Sobradinho contribuem e muito para a segurança elétrica aqui do Nordeste. Aqui nós temos seis unidades de geração, seis geradores de energia, sendo que o primeiro foi instalado no ano de 1979 e os últimos foram instalados no ano de 1982. Essa usina é, sim, extremamente importante. Até, pelo que a gente está vendo, tem mais objetivos na sua construção do que apenas gerar energia hidrelétrica. Então, é o seguinte, essa usina hidrelétrica que nós estamos aqui agora, ela também tem um terceiro objetivo, um objetivo extremamente importante, que é o atendimento aos projetos de irrigação dessa região. Nós estamos em um polo de produção de frutas, Juazeiro, Petrolina, duas das cidades mais importantes da América Latina na produção de fruticultura. Agora, esse projeto que foi iniciado em 1984, chamado Nilo Coelho, é extremamente importante porque ele parte daqui da usina de Sobradinho e chega lá em Juazeiro e Petrolina, garantindo para mais de 20 mil hectares e mais de 12 mil pessoas o uso fruto, uma produtividade muito mais expressiva. Nós temos aqui uma possibilidade de criarmos a estimativa de 23 mil empregos diretos e 35 mil empregos indiretos, movimentando uma cadeia produtiva regional que gerou, no ano de 2017, um PIB superior a 1 bilhão e 400 milhões de reais, oriundos principalmente da produção de uva, manga e goiaba. É importantíssima, então, a presença aqui na usina de Sobradinho para a gente trabalhar com desenvolvimento econômico regional. E por fim, não menos importante, você tem a manutenção da capacidade do transporte fluvial desse mesmo rio. É importante pensarmos que uma hidrelétrica não necessariamente interrompe a navegação fluvial. Pelo contrário, grandes usinas hidrelétricas e importantes usinas hidrelétricas contam no contexto das suas obras com as eclusas. O que são eclusas? Eclusas são elevadores hidráulicos extremamente importantes para a transferência das embarcações da montante para a juzante ou vice-versa. Se eu criei uma barragem de água, automaticamente surge também um desnível altimétrico significativo. A eclusa daqui da região de Sobradinho, ela é gerida pelo consórcio Eclusa Sobradinho e controlada pelo DENIT. Então, é extremamente importante dizer que a usina de Sobradinho também conta com as eclusas. Sobradinho 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 Sobradinho